Amor Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Meu coração não para de se apaixonar Eu quero te falar, preciso te dizer Se eu te fiz sofrer, peço desculpas Amor, me perdoa Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Amor, isso na solidão Está fazendo falta no meu coração Amor, me perdoa Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Amor, isso na solidão Está fazendo falta no meu coração E quem tá com o coração apaixonado, canta assim Quero ver você, todinha pra mim Porque é um grande amor, não se acaba assim Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Meu coração não para de se apaixonar Eu quero te falar, preciso te dizer Se eu te fiz sofrer, peço desculpas Amor, me perdoa Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Amor, isso na solidão Está fazendo falta no meu coração Amor, me perdoa Se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Amor, isso na solidão Está fazendo falta no meu coração Amor, isso na solidão Amor, isso na solidão Oh, princesa Oh, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero E os coraçõezinhos apaixonados E a Sérgio Patrícia ao vivo pra você Maltrata não, sentimento Hoje eu acordei tão triste Com vontade de te ver Se eu pudesse voltar no tempo Queria lembrar só de você Lembrar de todos os momentos Na vida que passou Você vivendo sem mim E eu aqui sem teu amor Sempre te achei tão linda Mas nunca pude te dizer Se eu pudesse gritar em alto Pra todo mundo ver Que, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Oh, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Maltrata não, sentimento Hoje eu acordei tão triste Com vontade de te ver Se eu pudesse voltar no tempo Queria lembrar só de você Lembrar de todos os momentos Na vida que passou Você vivendo sem mim E eu aqui sem teu amor Sempre te achei tão linda Mas nunca pude te dizer Se eu pudesse gritar em alto Pra todo mundo ver Que, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Oh, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Vai, coração E aquele abraço Amigo Daniel Lá no Maranhão Maltrata não, sentimento Gol E mais um pra tocar no seu coração Aloído Miguel, meu patrão E assim Sonha comigo Sonha comigo No quarto de um motel Que essa noite Te levarei ao céu Com eu e você No claro da lua Nós dois se amando E ela testemunha E a luz das estrelas Brilhando entre nós Perdido de amor Debaixo dos lençóis Mas eu só quero Te dizer Te amo Te amo E vem me enraquecer Meu anjo Meu anjo Meu amor E esse é pra maltratar O seu coração E esse é o Batista Pra você curtir Se apaixonar Sonha comigo No quarto de um motel Que essa noite Te levarei ao céu Com eu e você No claro da lua Nós dois se amando E ela testemunha E a luz das estrelas Brilhando entre nós Perdido de amor Debaixo dos lençóis Mas eu só quero Te dizer Te amo Te amo E vem me enraquecer Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu amor Maltrata não sentimento Chora não baby E aquele abraço Meu amigo Daniel do Maranhão Eita coração Apaixonador Quando estou com você Tudo fica especial Eu preciso te dizer Que sem você Me sinto mal É a estrela mais bonita Lá no céu eu posso ver Você transforma a minha vida Mesmo sem você perceber Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Maltrata não sentimento Quando estou com você Tudo fica especial Tudo fica especial Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que sem você Me sinto mal É a estrela mais bonita Lá no céu eu posso ver Você transforma a minha vida Mesmo sem você Mesmo sem você Perceber Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero só você Por isso eu quero te dizer Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Vai coração Não Te amar é o meu vício Eu não quero te perder Você é o meu paraíso Eu quero amar só você Te amar é o meu vício Eu não quero te perder Você é o meu paraíso Eu quero amar só você Mas quando acordo E não te vejo Eu não consigo dormir Eu fecho os olhos E te desejo Eu quero você aqui Comigo Comigo Te amar é o meu vício Eu não quero te perder Você é o meu paraíso Eu quero amar só você Te amar é o meu vício Te amar é o meu vício Eu não quero te perder Você é o meu paraíso Eu quero amar só você Mas quando acordo E não te vejo Eu não consigo dormir Eu fecho os olhos E te desejo Eu quero você aqui Comigo 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 Alô, meu amigo Paulo Vento, divulgações Aqui sentado nesse bar Tentando te esquecer, mas só faço chorar Uma garrafa de cerveja Em cima da mesa só me faz lembrar O quanto eu amo você O quanto que eu quero você só pra mim Eu só preciso te dizer O nosso amor é lindo, nunca vai ter fim Linda, eu te amo Eu te chamo Vem me fazer feliz Linda, eu te quero Te espero É tudo o que eu sempre quis Amor E essa é pra tocar no seu coração Aqui sentado nesse bar Tentando te esquecer, mas só faço chorar Uma garrafa de cerveja Em cima da mesa só me faz lembrar O quanto que eu amo você O quanto que eu quero você só pra mim Eu só preciso te dizer O nosso amor é lindo, nunca vai ter fim Linda, eu te amo Eu te chamo Eu te chamo Vem me fazer feliz Linda, eu te quero Te espero É tudo o que eu sempre quis Linda, eu te amo Maltrata não, sentimento E mais uma pra tocar no seu coração E a Sérgio Batista Maltrata não, sentimento Alô, Almi Produções Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz porque eu estou Me diz por que Me diz por que E diz por que Me diz por que Só penso em você Me diz por que Só sei amar você Me diz por que Me diz por que Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz porque só penso em você Me diz porque só sei amar você Me diz porque Me diz porque Me diz porque só penso em você Me diz porque só penso em você Me diz porque Me diz porque Me diz porque só sei amar você Me diz porque só penso em você Me diz o que, me diz o que Me diz o que eu só penso em você Me diz o que eu só sei amar você Me diz o que, me diz o que Me diz o que, me diz o que Alô meu amigo, Paulo Vietas, divulgações Se o amor bater em nossa porta Pra que ter pra fingir que não tá nem aí Pra que ficar brigando se a gente se amar E se depois da briga acabamos na cama Não venha me dizer que já nem existiu E não me ama mais e que nem pensa em mim Não vá fazer de conta do que aconteceu Porque quando a gente ama não esquece assim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim Maltrata não o sentimento E ao fim vem Se o amor bateu em nossa porta Pra que tentar fingir que não tá nem aí Pra que ficar brigando se a gente se ama E se depois da briga acabamos na cama Não venha me dizer que já me esqueceu Que não me ama mais e que nem pensa em mim Não vá fazer de conta do que aconteceu Porque quando a gente ama não esquece assim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim E esse é pra tocar no seu coração Música